Esse é o teu ZL, o moleque é boladão Pagoeu que nunca quis nada, deu um trago na baga pra ficar suave Lembrança bateu, lembrei dessa fada, saquei do iPhone e mandei uma mensagem Tô com saudade, sério? Quero TBT, como assim? Pra comer tua buceta piranha, faço questão de retivar Então vem, tô com saudade, sério? Quero TBT, como assim? Pra comer tua buceta piranha, faço questão de retivar Então vem, tô com saudade, sério? Quero TBT, como assim? Comenta a buceta piranha, faço questão de retivar Ela sabe que é gostosa e só faz pra me provocar Sabe que é deliciosa e só faz pra me provocar Ah tá, ah tá, hoje eu não vou te perdoar Ah tá, ah tá, teu ZL vai te pegar Ah tá, ah tá, hoje eu não vou te perdoar Ah tá, ah tá, teu ZL vai te pegar Ah tá, ah tá, ah tá, ah tá, hoje eu não vou te perdoar Ah tá, ah tá, teu ZL vai te pegar Tô com saudade, sério? Quero TBT, como assim? Pra comer tua buceta piranha, faço questão de retivar Então vem, tô com saudade, sério? Quero TBT, como assim? Comenta a buceta piranha, faço questão de retivar Então vem, tô com saudade, sério? Quero TBT, como assim? Comenta a buceta piranha, faço questão de retivar Então vem, tá, ah tá, hoje eu não vou te perdoar Ah tá, ah tá, teu ZL vai te pegar Ah tá, ah tá, hoje eu não vou te perdoar Ah tá, ah tá, teu ZL vai te pegar Ah tá, ah tá, hoje eu não vou te perdoar Ah tá, ah tá, teu ZL vai te pegar Esse é o teu ZL, ô moleque é boladão DJ T, o ZL vai, 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 vai